Saudações, saudações pessoal, espero que todo mundo esteja fixe. Hoje estou aqui para mostrar como instalar o Windows 11, não importa qualquer, não importa a máquina, né? Em todas as máquinas, todos os PCs, mesmo aqueles PCs que têm, como é que eu posso dizer, que têm problema de compatibilidade. Então, o segredo é ter, primeiro, o que devemos ter, devemos ter uma imagem do Windows 11, uma imagem do Windows 10, porque vamos precisar de tirar um único ficheiro no Windows 10, para meter no Windows 11, e esse mesmo ficheiro vai permitir, ou vai reconhecer, vai dar compatibilidade a toda a máquina, ou seja, não importa qualquer máquina. Então, vamos ver a primeira coisa. O que eu vou fazer? Eu vou, aqui, eu já baixei, está aqui, tem o Windows 11 e o dei, vou montar a imagem do Windows 11. Vai lá, está aqui. A imagem do Windows 11 já está montada, né? E... E... E vou tentar instalar. Instalar, né? Para vocês verem que a minha máquina não é incompatível, que ele vai me dar essa mensagem, desde o princípio. Então, deixa eu ver aqui, se ele já me deu essa mensagem. Aqui... Ainda não me deu essa mensagem, mas... Vamos fazer aqui um check, vamos fazer uma análise, para ver se o PC é compatível. Se o PC é compatível, se for compatível, ele vai passar diretamente. Então, se não for, vamos ter que fazer um troço, né? Vamos mudar uma pequena coisa e, logo, logo, será compatível. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos ver, né? Vamos lá ver... Vamos lá ver, vai ter agora nada, vai ter agora nada. Olha, está aqui, eu não me deixo. O que? O processador, né? Tem sempre alguma coisa. Ao invés de processador, ao invés de TPM. Então, ele diz que a máquina não é compatível com o Windows 11. Então, o que é que vamos fazer agora? Vou fechar. Vou criar aqui um Windows novo. Uma nova pasta. Vou copiar os ficheiros da imagem, né? Do Windows. Esse aqui é do Windows 11. Esse é o Windows 11, a imagem. Vou copiar os ficheiros. E vou colar aqui dentro dessa pasta nova que eu criei. Deixa eu colar. Vou colar. Ao mesmo tempo, né? Enquanto ele cola. Eu venho aqui. Né? Onde está? Está aqui o meu download. Vou criar a imagem do Windows 10. Vou lançar já. Porque eu vou precisar de um ficheirozinho. Do Windows 10. Está aqui. Ele acabou de criar. O Windows 10 é a F. Está aqui. F. Esse é o Windows 10. Então, vou abrir. Né? A pasta do Windows 10. E vou... Não. Não copio nada tudo. Vou aqui na source. Né? Source. Ficheiro source. E vou copiar só um ficheirozinho. Do Windows 10. E esse ficheiro aqui. AppPraise7. Server. C. App. R.A. I.S. E.R.R. Esse ficheiro aqui. Vou copiar. E... Venho aqui. Aqui. Quando eu meti o Windows 11. Aqui ele copiou. Venho aqui de no source. E vou colar aqui. Colar. Né? Para ver. Como é que eu fiz? Vou colar. Copiei. O ficheiro do Windows 10. E vou colar dentro da pasta. Do Windows 11. Né? Me pediu para remplacer. Então. Já tá. Agora. Tenho aqui. Né? O Windows 11. E a única coisa que eu fui fazer. Copiei um ficheiro do Windows 10 e meti no 11. Agora. Vamos ver se vai passar ou não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Vamos ver. Para processar. Para processar. Vamos ver. Se vem alguma vez. Se passa ou não passa. E já agora se passar. Para pessoal. Aquele gosto. Com aquele. Aquele like. Se conseguir a página. Para ajudar a crescer a página. Assim vamos incentivar a ver mais dicas. Né? Ou mais coisas. Para de partilhar com todo mundo. Não esqueçam isso. Vamos embora. Olha. Passou. Naquela hora. Deu. Deu como se quer. Não era compatível. Agora é compatível. Aqui é aceito. E depois ele vai que. Olha. Tá aqui. Vai pedir. Se quero. Vai. Se quero guardar tudo. Algumas informações do computador. E da sequência. Se quero apagar tudo. E da sequência para a instalação. Da aplicação. Do coisa. Do Windows 11. É tudo. Essa é a maneira mais fácil de instalar. Esse é top. Eu não falha. E se tiver uma outra maneira. Você que tem outras. Né? Eu vou então procurar. E depois vou partilhar com você. Porque eu saber não. Vou para o espaço. Vamos descomplicar. E simplificar o máximo. As coisas. Que obrigado. Não esquece aí. No meu teu like. Se alguém tiver uma dúvida. Não tiver a passar. Pode me escrever. Deixe um comentário. Eu posso ajudar também. Tchau. 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 Tchau.